Iniciação no vôlei. Da escola para o clube, do clube para a seleção. Descrição do curso. O curso apresenta uma metodologia completa para o aprendizado do vôlei desde o princípio, com crianças na fase escolar, até a passagem por clubes e a eventual chegada às seleções. Assuntos como a importância da educação física escolar, princípio do esporte educacional aplicados aos conteúdos da educação física, vôleibol, como e quando iniciar exercícios construídos, jogos adaptados e recreativos, além de muitos outros, serão abordados pelo competentíssimo professor Silvio Forti. O objetivo do curso é ajudar professores a ensinar o vôleibol de fórum lúdica para crianças e jovens com uma estrutura simples e sem um alto investimento, e a acompanhar sua evolução até a fase adulta. Público-alvo Professores de educação física Técnicos de vôleibol de categorias de base Técnicos de vôleibol de escolinhas Técnicos de vôleibol de clubes Estudantes de educação física Metodologia Videoaula Este curso é a filmagem de um curso presencial, 100% na quadra Certificado Comprovação de 16 horas de aula e assinatura pela empresa Técnicos de vôleibol de fórum lúdica